Fala galera linda do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu me chamo Amanda Micaele e esse é mais um vídeo especial por aqui pelo canal! Gente, hoje o vídeo tá muito especial e estou aqui com o banheiro novo, lindo e maravilhoso Pronto pra mostrar pra vocês como nós fizemos essa reforma do nosso banheiro Então já deixa muito like aí nesse vídeo, tá bom? Aqui embaixo Já se inscreve no canal caso você não seja inscrito Porque toda semana rola vídeos novos por aqui e quem é inscrito sabe E não perde nada, então vai, já se inscreve, já se inscreve Então gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como foi a transformação desse banheiro Espero muito que vocês gostem, então bora pro vídeo! Então galera, eu vou começar a mostrar pra vocês aqui o nosso banheiro Olha só como ele tava antes Tava bem bagunçado mesmo Tava realmente precisando de uma reforma As coisas estavam desorganizadas Eu coloquei uns caixotes aqui, mas... E também essa pia, nossa, muito pequena Ah gente, é isso! Esse era o banheiro de antes que a gente tinha Depois que eu desocupei todo o meu banheiro Eu fiz uma massa de gesso pra poder tampar todos aqueles buraquinhos que eu tinha feito Com a furadeira pra poder colocar o nosso caixote E também colocar os porta-shampus, essas coisas E aí eu fui tampando, ó Não tem mistério, é só vocês passarem mesmo no buraquinho ali, ó E pressionar um pouquinho pra entrar a massa de gesso Pronto galera, já passei tudo no buraquinho ali, ó Agora eu vou pegar a minha lixa e vou, ó Passar no buraquinho, ó Fica lisinho, lisinho, lisinho Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó Vou passar aqui Passar no buraquinho Ó, prontinho E agora eu tô passando a tinta E olha que linda a cor que vai ficar, gente Tô amando Então eu peguei o nosso rolo de pintar a parede E fui passando a tinta na parede Ali nos cantinhos eu usei esse rolinho menor Porque pra dar um acabamento melhor também Porque o rolo grande tem muita dificuldade pra pegar nessa parte da parede Então eu aconselho vocês a passar um rolinho que é bem mais prático Olha só, gente, como tá ficando Olha que cor linda Eu amei, gente, sério Tô apaixonada Já passei aqui E aqui desse lado tá molhado ainda Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês No caso eu vou até passar aqui E nessa parede aqui Gente, essa aqui vai ser a nossa bancada Essa tabu eu achei na rua E eu peguei Eu acho que ela é de pino, se eu não me engano O material dela E eu já separei esses dois pisos aqui Que eu vou colocar na parede Onde vai ficar A nossa pia E aí eu ia fazer de pallet Só que aí O pallet ele tem essas divisões, né Então acaba nem dando Pra fazer Teria que ser uma madeira reta E já separei também aqui os L's Que é o suporte da nossa Da nossa bancada E gente, pra fazer a Cuba É a minha mãe me disponibilizando esse vaso E eu vou fazer com ele Eu achei um tamanho ideal Tá vendo? E eu achei que vai ficar muito legal Eu vou passar uma tinta nele Isso aqui é a tinta, né No caso a outra tinta vai cobrir E aí vai tirar essas imperfeições dele Mas eu acho que vai ficar muito legal Vou mostrar a torneira pra vocês E a torneira que eu vou usar É essa aqui Minha mãe tinha aqui em casa guardada É o que eu falei pra vocês A gente vai usar as coisas que a gente tem Aqui em casa Aí no caso a torneira vai aqui Porto da Cuba E vai ficar assim O bom também que já tem um buraquinho ali, ó Que vai ser mais fácil Pra gente encaixar os encanamentos aqui dentro Gente, pra lixar Eu adaptei esta pecinha aqui Que eu comprei Num lugar de parafusos Que ela sai, ó Vou mostrar pra vocês Pera aí Olha, ela é assim E aí você adapta a lixa nela Então eu fui lixando A nossa tábua de pinos Que vai ser a nossa bancada, né Pra colocar a Cuba E tirei todas aquelas colas Tipo uma escola que tinha ali do lado Tá vendo? E saiu tudinho É, deu tudo certo, gente E eu achei muito prático Muito prático mesmo Deixar assim Bom, como a tábua estava muito grande Eu pedi pro Davi cortar pra mim Eu risquei, né Na medida que daria lá no banheiro Porque o nosso banheiro tem uma porta Então tinha que ser do tamanho exato Pra não pegar na porta E ele cortou e ficou muito bom Gente, olha que coisa mais linda Que ficou a Cuba Eu pintei ela E envernizei Olha só Agora tá aqui no sol E tô esperando secar Galera Vou explicar pra vocês O que eu fiz Eu peguei uma ripa do pallet E esse aqui vai ser o porta shampoo Da minha mãe Depois eu vou envernizar ele E aí a gente cortou certinho, né Pra tampar aqui E aí eu vou parafusar E aí aqui vai uma madeirinha fininha De fora a fora E depois eu vou fixar ele na parede Vou mostrar aqui desse lado A gente não tinha aquela serra de tico-tico, né E aí a gente tá cortando com a furadeira E tamo aqui cortando Furando o buraco Pra poder encaixar a Cuba E aqui o da torneira já deu certinho Gente, eu tô apaixonada nessa prateleirinha Olha que coisinha mais linda Que a gente colocou aqui e já lixamos Aí agora eu vou envernizar ela Já estamos instalando a prateleira de baixo Aqui tivemos que fazer dois buracos Pro passar o da torneira E aqui o do esgoto Olha só que linda que você fez, gente Amei demais, olha só Agora temos espelho no banheiro, galera Olha que lindo que ficou, gente Tô muito apaixonada, gente Amei demais Agora, o que que eu vou fazer? Vou cortar certinho as tábuas Lando pra ficar certinho, ó Vou segurar aqui pra vocês verem Aí eu vou fazer tudo em volta do espelho Ai, gente, vai ficar muito lindo Eu já até marquei aqui onde que vai cortar E vai ficar muito lindo, gente Galera, eu já colei aqui as madeirinhas E eu tô usando esta cola aqui Ela é como se fosse um silicone Aí eu tô passando atrás da madeirinha E colando Ó, passei a cola Pega a madeirinha Está de olho Vamos Encaxi com a outra Certinho E venho e trechando ela Aí Viu? Colou Estou apaixonada Gente, olha como ficou lindo Eu amei, gente Gente, eu tô muito apaixonada Olha isso, gente Fica muito lindo, gente Eu amei demais Então Eu peguei uma tinta spray E fui pintando esses negócios Que ia ser o suporte Do papel higiênico E também da toalha de mão E aí eu pintei também Este outro Que ia ser o suporte Das toalhas Que a gente pendura Atrás da nossa porta E aí também Eu pintei Esse negocinho Que antes tinha no banheiro Só que tava bem Meio sujinho Tava bem Acabadinho Então eu passei Uma demão de tinta E spray também Nele Pra dar um up nele, né E ficou muito lindo, gente Então eu coloquei ali O suporte Que ia ser O nosso porta-toalha, né Que no caso Do lado ali da pia E aí eu peguei Um parafusinho Bem pequenininho E parafusei Ele na madeira E para incrementar Eu coloquei um parafuso E depois pendurei Esse quadrinho E eu achei Que ficou a coisinha Mais linda E super combinou Com o ambiente Depois eu coloquei Um nicho Em cima da descarga ali E aí eu peguei Uma plantinha Que minha mãe tinha Ela era bem longa E pendurei ali Pra meio que disfarçar Descarga também Pra dar um um De uma diferenciada No banheiro E eu achei Que ficou muito lindo O resultado, gente Eu amei demais Olha só E lembrando Daquela prateleirinha Que eu pintei Que eu tava pintando Com a tinta spray Eu coloquei Embaixo da prateleira Que a gente tinha Feito de madeira E eu achei Que ficou muito fofinha Também, gente Olha só Já instalamos Aqui também A gente fez outro desse Porém a gente fez menor E colocamos também Esse nicho aqui Colocamos as luminárias De lata no banheiro E também eu coloquei Uma madeirinha ali Para tampar aquele buraco Temporariamente E fiquem agora Com o resultado final Do nosso banheiro A one-mile in fog patches And showers early Friday But improving To greater than six miles On Friday morning Estamento학교 E aqui novas E aí e aí E aí E aí Bom galera, o vídeo foi esse Se você gostou não esquece de deixar do seu like E de se inscrever aqui no canal É isso, um beijo e até os próximos vídeos E aí Tchau.